Olá, está começando mais um Giro de Notícias aqui na TV A Sua Voz. Nós estamos aqui num cenário muito bonito, que é a Praça de Águas Frias, para falar de uma atitude muito mais bonita, que é a do Clube de Mães Regina. Eu estou aqui com a Cris e com a Mayara, que são integrantes do Clube de Mães, e elas estão fazendo uma campanha solidária para a AMI Mateu, que é um menininho de Chapecó, que está passando pela doença AMI e também precisa de tratamento, de recursos, para buscar a melhoria aí na sua saúde. Mayara, vocês fazem muito seguido esse tipo de ação aí no Clube de Mães, né? Isso aí. A gente também já fez uma ação beneficente, que foi em prol da Amanda, lá de Xancherê, ela também era portadora do AMI. A gente já fez uma pastelada também beneficente, e o valor total a gente fez o depósito na conta da Amanda também. E a gente também já efetuou uma feijoada beneficente também, que foi para uma moradora que ela tinha, morava antigamente em Águas Frias, mas residia em Coronel Freitas, ela estava com câncer, mas infelizmente ela não chegou a sobreviver. Mas a gente acabou fazendo a feijoada também e revertemos o dinheiro todo para ela. Então, a gente tem como objetivo o Clube de Mães fazer essas ações sociais e ajudar o próximo. Até nós temos uma frase que eu digo que é o nosso tema, assim, a cora-chefe do Clube de Mães, que é solidariedade, a dor do outro doendo dentro de mim. E agora então o Matheu, né? O Matheu está precisando muito dessas doações, né, Mayara? É, isso porque a doença AME é uma doença bem complicada e ela tem um prazo muito curto também para conseguir o tratamento. E o valor é milionário, né, é um valor, eu digo que é praticamente quase que impossível. Mas eu digo que um pouquinho de cada um, né, a gente consegue estar ajudando de uma maneira. E agora, Cris, vocês pensaram então numa pastelada. Como é que vai funcionar isso? É, a gente está pedindo doação, né, para quem quiser colaborar com nós, até porque a gente não visa lucro nisso, né, todo o dinheiro que a gente arrecadar a gente vai estar repassando para o menino. A gente tem, hoje a gente vai receber as fichas, né, Mayara, o cara vai entregar para nós. Então a gente já vai estar vendendo, né, quem quiser adquirir. E no dia, no dia 2 do 7, que vai ser o dia da pastelada, a gente vai estar vendendo também, né, quem quiser comprar e colaborar com nós. E quem quiser doar então as coisas para fazer o pastel também, vocês estão precisando. Isso, a gente está arrecadando o quê? O que vier é tudo bem-vindo, né? Tanto queijo como presunto ou em dinheiro, qualquer forma que quiser colaborar é sempre bem-vinda. E vai ter uma outra atividade nesse dia 2 também, que é uma parceria que vocês têm aí, né? Como é que vai ser? Isso, a gente tem a parceria então com o Barano Zóio, né, que eles estão fazendo um pé na trilha. Vai sair aqui do salão onde a gente tem a pastelada, vai fazer todo o percurso que eles já estão planejando ali. E o retorno também vai ser ali, né? Quem se inscrever para fazer o pé na trilha, então ganha um pastel. E contribui também, né? Com certeza. E o dinheiro é todo para o Matheus, né? E vocês esperam então um bom público, né? E fazer um convite para o pessoal que está nos assistindo para que adquire a sua ficha, né? Isso aí. Será um prazer receber todos vocês aqui. Eu sempre digo que é melhor a gente ajudar do que precisar de ajuda, né? Então, no dia 2 do 7, vamos ter a pastelada beneficiente em prol do Matheus. Ele vai fazer um aninho agora no dia 31, então no final do mês de maio ele está completando um aninho. O prazo então que ele tem para o tratamento é curto. E se você puder estar colaborando, pode estar entrando em contato com as sócias do Clube de Mães Regina. Pode estar ligando aqui na Prefeitura Municipal também, que elas vão saber informar onde vocês conseguiram as suas fichas. Como você pode fazer a sua doação. Será um prazer receber todos vocês aqui. Tá certo. Então fica aí a dica para você. Anote na sua agenda. Venha colaborar nesse dia 2 de julho com a saúde do Matheus, que está completando um aninho. Tem uma vida toda pela frente. Quem sabe pode viver essa vida com uma qualidade muito melhor, né? Então, adquira sua ficha. Pode entrar em contato aqui através da Prefeitura Municipal de Águas Frias para você também participar dessa campanha. A gente volta a qualquer momento. A gente volta a qualquer momento.